O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 16 de novembro de 2017, hoje é quinta-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá ao vivo pela nossa página TV Itajubá no Facebook e também você pode acompanhar através do site www.tvjubá.com.br através da sua Smart TV, através do seu computador, do seu tablet e do seu smartphone você baixa o aplicativo. O aplicativo é TV Itajubá. E assistam agora no Jornal de Itajubá. Câmara reprova projeto de enfrentamento à homofobia em Pouso Alegre. E mulher é vítima de golpe em São Lourenço. Novembro Azul vem aí a Corrida pela Saúde do Homem 2017, aqui em Itajubá. E Prefeitura de Itajubá realizará o dia D de combate à dengue no próximo sábado, dia 18 de novembro. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E em São Lourenço, na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi procurada por uma mulher de 55 anos, a qual registrou uma ocorrência de estelionato. Ela relatou que pela manhã recebeu a ligação telefônica em que a pessoa se identificou como seu sobrinho, o qual lhe disse que tinha sofrido um acidente na estrada a caminho de São Lourenço e que seu veículo estava danificado. A vítima informou que o suposto sobrinho perguntou se ela poderia emprestar-lhe o dinheiro para o conserto e, durante algumas horas, fez ligações em que pedia cada vez mais dinheiro. Ela transferiu um total de R$ 1.990 para a conta informada pelo golpista e, após o último depósito, ligou para seu sobrinho, que reside na cidade do Rio de Janeiro, o qual disse que estava tudo bem e sequer tinha ido viajar, percebendo então que havia caído em um golpe. Diante do fato, ela foi orientada a procurar a delegacia de polícia para demais providências. E a Câmara de Vereadores de Pouso Alegre rejeitou a nova versão e uma emenda do projeto de lei nº 7.330 do vereador Edson Donizete, que previa uma política municipal de promoção à cidadania para a população LGBT e enfrentamento à homofobia na cidade. A nova versão foi rejeitada por 12 votos a 1 e a emenda por 11 votos a 2. A votação aconteceu na noite desta terça-feira, em meio à manifestação de dezenas de pessoas contrárias ao projeto de lei. O projeto havia sido retirado de pauta várias vezes em outras situações, mas, dessa vez, ele foi para a votação sem duas das partes mais polêmicas, que foram retiradas do texto no último dia 10 de novembro, por conta da reclamação de moradores. Um dos pontos polêmicos do projeto estava em um dos incisos do segundo parágrafo, que, segundo o próprio vereador, abriria brechas para a aplicação da ideologia de gênero nas escolas municipais. No trecho, o projeto requisitava a criação de diretrizes que orientem a rede municipal de educação na formulação e implementação, monitoramento e avaliação de ações que promovam respeito à convivência e ao reconhecimento da diversidade de orientação sexual e identidade de gênero que colaborem para a prevenção e a eliminação da violência sexista e homofóbica. O outro trecho, retirado de pauta, previa o incentivo de bibliografia sobre a orientação sexual e identidade de gênero para a formação de profissionais na área da educação. Segundo o próprio vereador, a polêmica não se sustenta. E assistam a seguir, criança de 10 anos morre após carro bater em poste e capotar na cidade de Varginha. E polícia militar apreende 600 comprimentos de êxtase em postos de caudas. Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e outras notícias, aqui no Jornal do Itajubá. Sua moto estragou? Vai viajar e quer fazer uma revisão completa? Stop Motos Com 12 mecânicos altamente treinados Para um atendimento rápido e de confiança Promoção de pneus a partir de R$ 75,00 Stop Motos Completa estoque em peças, acessórios E a maior variedade em capacetes Stop Motos Fone 3623-6868 Na Rua do Senai Curta a nossa página no Facebook E concorra a um capacete Stop Motos Oficina e Autopeças BJ Com guincho 24 horas É só ligar 3623-1400 3623-1400 Oficina em geral Mecânica, elétrica, serviços de torno Posto de molas, funilaria, pintura Injeção eletrônica a diesel E muito mais Oficina e Autopeças BJ Direção Jair e Roberto BR-459 Saída para Pouso Alegre Em frente ao Posto do Guido Guincho 24 horas 3623-1400 Oficina e Autopeças BJ E um menino de 10 anos morreu em um acidente na madrugada desta quarta-feira em Varginha Brian Ribeiro Campos estava em um carro que bateu em um poste e capotou na rotatória da avenida Celina Ferreira Otoni no bairro Nossa Senhora das Graças Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, durante atendimento médico no Hospital Bom Pastor Uma médica de plantão atestou que o motorista, pai da criança, tinha sinais de embriaguez Ainda segundo o boletim, uma lata de cerveja foi encontrada pela perícia dentro do veículo A polícia informou que o motorista descia a avenida quando teria perdido o controle do carro em uma curva e batido com a lateral em um poste Após a batida, o carro ainda capotou e parou com as quatro rodas para cima A perícia constatou que a pista estava escorregadia E a polícia militar apreendeu 600 comprimidos de êxtase nesta terça-feira em Poços de Caldas Dois rapazes, um de 23 anos e outro de 22 anos, foram levados para a delegacia suspeitos de estarem com a droga Para revenderem em uma festa de música eletrônica A droga foi encontrada pelos policiais após uma denúncia anônima que informava a data de chegada dos comprimidos na cidade A denúncia dizia ainda que os dois jovens iriam buscar os entorpecentes A polícia apreendeu a lei dos comprimidos, os celulares dos dois suspeitos, uma pequena balança de precisão e cerca de 300 reais em dinheiro Os jovens foram levados para a delegacia de polícia civil da cidade E assistam a seguir as notícias de Itajubá Novembro Azul vem aí a corrida pela saúde do homem 2017 E a prefeitura realizará o dia D de combate à dengue no próximo sábado, dia 18 de novembro Após o intervalo comercial voltaremos com estas notícias e mais a previsão do tempo e também a cotação do dólar e do euro Já já a gente volta Posto Sociedade dos Motoristas Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459 Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell Preços especiais e aquele atendimento que você merece Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite Posto Sociedade dos Motoristas Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião Telefone 3622-4621 São mais de 60 anos de tradição Posto Sociedade dos Motoristas Agora você não precisa mais sair do bairro Santa Luzia para fazer suas compras No Mercadinho Pague Menos você encontra tudo o que precisa Com economia e aproveitando a qualidade e bons preços Mercadinho Pague Menos Atendendo todos os dias das 6 da manhã à meia-noite Comerciaria, açougue, padaria, gás de cozinha E ainda, deliciosas pizzas e lances delivery todas as noites Disca entrega 3622-7870 E ainda, parceria com o Gás Planalto Peça o seu gás pelo WhatsApp 98841-6372 Promoção, gás de cozinha, só 53 reais E a Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Senza E da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Semel Irá realizar a corrida pela Saúde do Homem 2017 Uma das ações da campanha Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata A competição será no dia 26 de novembro, domingo E a largada será às 8h30 no Parque da Cidade de Itajubá A corrida será disputada na distância de aproximadamente 5,8 km E poderão participar atletas de ambos os sexos regularmente inscritos As inscrições serão encerradas no dia 23 de novembro Ou em data anterior a esta Caso seja atingido o limite técnico de 280 participantes E a Prefeitura realiza várias ações para minimizar surtos de dengue no município No dia 18 de novembro, sábado, será realizado o dia D de combate à dengue na cidade No dia das 8h30 às 12h30, haverá uma tenda montada pela Secretaria Municipal de Saúde Na Praça Teodomiro Santiago, na qual os agentes de endemias Farão a distribuição de panfletos e o trabalho de conscientização Para os cidadãos que circulam no centro da cidade A melhor maneira de prevenir a dengue é o combate ao mosquito Aedes aegypti Que também transmite a febre chikungunya, a febre amarela e o zika vírus Entre as medidas da Prefeitura para combater a doença Estão a limpeza de terrenos, a mobilização nas empresas, palestras nas escolas A capacitação dos profissionais de saúde e o mutirão contra a dengue Na qual os agentes de endemias visitam as casas orientando a população E retirando materiais descartáveis das residências Durante todo o ano, são realizadas vistorias em casas e pontos comerciais de Itajubá Para verificar objetos que acumulam água Para o combate eficaz contra a dengue É necessário o apoio da população Que não deve acumular água em locais que possam servir de criadouro Para o mosquito que transmite a doença Além disso, os moradores podem denunciar áreas com acumulo de lixo Mato alto e entulho Telefones para denúncia Fala Cidadão 0800 035 1788 E setor de combate à dengue da Prefeitura Através do número 3692 1872 E agora chegou o momento econômico da edição de hoje Então, esta manhã, o dólar entrou com alta, né? De 0,33% e foi cotada a R$3,30 E o euro entrou com queda de 0,18% e foi cotada a R$3,90 Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens pela manhã E pancadas de chuva à tarde e à noite As temperaturas previstas são mínima de 20 graus e a máxima é 31 graus Agora, aqui em Itajubá está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 80% E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá ao vivo Pela nossa página TV Itajubá no Facebook E se você perder uma parte desse jornal ou esta edição, não tem problema nenhum Você pode ir através do recurso TV Itajubá Play Que fica neste cantinho aqui, tá? Através desse recurso você consegue rever toda esta edição Não só toda essa edição, mas todas as edições do Jornal de Itajubá Todas as edições de todos os programas da TV Itajubá Olha que facilidade, né? Então fica tudo acumulado lá no recurso TV Itajubá Play No recurso TV Itajubá Play você assiste novamente aquela reportagem De preferência sua Então, se você ouviu alguém falando que a TV Itajubá fez uma determinada reportagem E você não assistiu ainda É só procurar lá no recurso TV Itajubá Play Que você vai ver esta reportagem como se estivesse assistindo ao vivo A TV Itajubá é isso e muito mais Você tem que entrar lá para descobrir, né? A TV Itajubá também é uma TV comercial E por conta disso nós vamos mostrar os telefones aqui, né? O telefone para contato é 362-14600 362-24772 e também 999-861444 A TV Itajubá, ela atingiu uma marca de 100 mil acessos por mês, né? Já passamos dos 100 mil acessos por mês Isso significa mais de 3 mil acessos por dia, né? Nenhuma outra mídia é tão vista quanto a TV Itajubá aqui na nossa região, né? E por conta disso também, né? Nós somos a primeira web TV do sul de Minas Nós estamos funcionando desde o ano de 2009 Portanto, são 8 anos de funcionamento definitivo da TV Itajubá A TV Itajubá pertence à Eletel, rede de franquia Que tem 26 anos já de atuação no ramo de telecomunicações, eletrônica Aqui em Itajubá e região Mas tudo isso é graças a você que está aí do outro lado Você que nos prestigia assistindo a nossa programação Vai aqui o nosso muito obrigado pela audiência, né? Pela força que vocês têm nos dado, né? A TV Itajubá depende de vocês aí para poder continuar funcionando Continuar tendo esse êxito enorme aí na nossa programação, né? E se você tiver alguma reportagem, alguma coisa para mandar para a gente, né? Algum filme, coloque o seu nome, coloque o filme lá no WhatsApp No WhatsApp eu vou falar aqui, ó É 998853470 Aí você pode mandar o seu vídeo, a sua reportagem E o seu nome, que a gente coloca o seu crédito lá, né? Então, à medida do possível, a gente vai divulgando a sua reportagem aí Que você faz aí no seu bairro, na sua região, no seu local Continue conosco, a TV Itajubá também é interativa, né? Continue conosco e nós vamos continuar com vocês E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular Boa tarde, pessoal Muito obrigado pela audiência e até amanhã Tchau, tchau Jornal de Itajubá É um oferecimento de Alto Motoscola Minas Gerais Alto índice de aprovação Tchau 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 Tchau